Boa tarde, nós estamos aqui novamente em Minas Gerais, povoado de Boimô E esse é o Breno, que é o motorista, né jovem? Então hoje nós estamos andando junto E eu vou mostrar um pouco do povoado aqui no norte de Minas Gerais E eu já vou fazer uma visita, cheguei agora e já vou fazer uma visita Pela glória do Senhor Jesus Então aqui é o norte de Minas, hoje 4 de outubro de 2023 Breno, quer dizer algo, Breno? Não vai achar nada registrado, Breno? Ele é calado, mas igual de uma pessoa E Deus prepara tudo Então isso aqui é parte do povoado Boimô Nós já estamos chegando também, né? E chegamos Breno, Deus te abençoe, Breno Amém 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 Amém